Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa à toa, uma noitada boa Um cinema, um boutique E se tiveres renda, aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de falsa Ou um corte de sentido E eu te farei as vontades Direi minhas verdades sempre a meia do piso E te farei vaidoso, supor E és o maior que me possuis Mas na manhã seguinte Não contarei com ti Te afasta de mim Pois já não vales nada Essa página virada Descartada do meu foguete Se acaso me quiseres Sobre essas mulheres que só dizem sim Por uma coisa à toa, uma noitada boa Um cinema, um boutique E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de falsa Ou um corte de sentido Ou um corte de sentido E eu te farei as vontades Pois já me dá-me sempre a meia do piso E te farei vaidoso, supor E és o maior que me possuis Mas na manhã seguinte Não contarei vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada Essa página virada Descartada do meu foguete É HOPEÇĕÉM Obrigado.